Ele vai fazer o impossível na porta, por aí embaixo dela, aquilo que tu acha impossível, aquilo que tem muita gente que olha e diz, pra ti não, não vai acontecer, Deus não tá me dizendo que é, mas Ele diz que é o impossível que Ele vai fazer na casa, o impossível que só Ele vai fazer, Ele só quer que tu creia e percebe, continue orando, continue orando, aleluia, porque Ele vai te surpreender, Ele vai te surpreender, Ele vai passar o impossível que se torne possível na tua vida, na tua vida. Eu vou ler aqui no tema, né, 1 Tessalonicenses 5, 17, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5, 17. Quem encontrou diga amém, onde diz assim, orai sem cessar, né, o tema de hoje, aleluia. Então, aqui, essas recomendações aqui, orar sem cessar, aleluia. O apóstolo Paulo, ali, preocupado com a vida espiritual daquele povo, né, daquele Tessalônico, ali naquele lugar, ele escreve carta, aleluia, e ali ele tá preocupado, ali, através das cartas dele, ele fala sobre a exortação, santidade, fé, esperança, né, ele fala da ressurreição, da vida de Cristo, porque ele se preocupa com a vida espiritual daquele povo, né, ele quer ver aquele povo avivado, quer ver aquele povo ter fé e esperança, esperando a vinda de Cristo, né. Então, ele diz pra aquele povo ter santidade, aleluia. E ali ele fala muitas palavras, muita recomendação pra aquele povo ali, que aquele povo era novo convertido. E uma dessas recomendações, ele diz, orar sem cessar, aleluia. Porque a oração é que traz avivamento pra nossa vida espiritual. É o fortalecimento, é o oxigênio pra nosso espírito. Se a oração, o crente não fica de pé. Se a oração não tem como vencer as batalhas, as guerras espirituais. Aleluia! Glória a Deus! É necessário o crente ter uma vida de oração. Orar sem cessar, não é, quer dizer que nós vamos ficar de joelho 24 horas, não. Não é, a gente pode orar lavando roupa, limpando a casa. Por onde nós andar, nós temos um ligado no trono, orando, aleluia. Porque o inimigo, irmão, o inimigo, ele não descansa de preparar armadilha contra a nossa vida, aleluia, contra a nossa família. E a oração que quebra a força do inimigo da nossa vida. É a oração que desfaz toda a arma preparada do inimigo, aleluia. Porque o inimigo, ele vem, aleluia, pra nos afrontar, pra nos tristecer, aleluia. Ele prepara lá a sua armadilha, ele não para. Mas aquele que ora sem cessar, ele vence. Aquele que ora sem cessar, é vencedor. O próprio Jesus, ele nos alertou que nós devíamos ter uma vida de oração. Porque o próprio Jesus, ele tinha que orar como homem, como carne, ele tinha que orar. E ele deixou isso pra nós, ele ensinou isso pra nós, aleluia. Porque se nós aceitamos Jesus na nossa vida como suficiente, aleluia, salvador da nossa vida, aleluia. E nós vivemos uma vida de obediência, aleluia. Porque antes da oração, tem que obedecer também, aleluia. A oração é a chave da vitória e a obediência tá junto. Primeiro vigiai e depois orai, aleluia. Pra nossas orações serem ouvidas, aleluia. Pra nossas orações terem efeito no mundo espiritual, nós precisamos ter uma vida de santidade. Porque isso que Paulo também falou pra aquele povo ali, aleluia. Que era pra eles terem santidade, aleluia. Ali ele trouxe, né, uma palavra de fé, de esperança pra aquele povo não desanimar. Aleluia. E a oração é que aumenta a nossa fé, a oração é que move, aleluia. O coração de Deus. Através da oração, Deus trabalha. Deus, ele envia anjos. Deus, ele desfaz os laços. Ele vem rei por nós. Grite-se em oração, não tem como vencer as batalhas, aleluia. Tem que orar, aleluia. Tem que estar na presença de Deus, tem que descer na casa do oleiro, aleluia. Aleluia. Tem que orar sem cessar, irmãos. Porque senão, nós fica fraco, nós fica anêmico, nós desfalece, nós desanima. E as batalhas nos vencem. Nós não podemos nada deixar interromper as nossas orações. Não podemos deixar as lutas, as dificuldades, as provações, deixar de orar, aleluia. Porque apóstolo Paulo, quando ele escreveu essas cartas, ele sabia que aquele povo ia passar por sofrimento, por luta, por provações. Então, aí ele já estava dando palavra de ânimo. Como ele deveria fazer para vencer, aleluia. Para chegar até o fim, aleluia. Ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida, aleluia. Se a oração, irmão, o crente, ele fica fraco, aleluia. Muitos saem o inimigo, vence ele e ele cai no mundo, aleluia. Porque ele não ora, aleluia. Santo é o teu nome. Então, é necessário que nós tenhamos a vida de oração. A oração, ela muda a história, ela muda a situação, ela muda o cativeiro. Muda a história das pessoas, muda o cenário. Através da oração, aleluia. Santo é o teu nome. Aqui na Bíblia diz que Pedro estava preso e a igreja estava intercedendo pela vida de Pedro. E quando eles pensavam que Pedro estava lá preso, Pedro bateu na porta. Sabe o que foi? O poder da oração. Aleluia. E certa feita também, Pedro e João também, aleluia, estavam presos. E ali quando eles saíram, eles foram direto a orar. Aleluia. E ali, ali também, quando eles estavam evangelizando, E ali, aqueles povos se levantaram contra eles, que eles fizeram, eles foram orar. E a Bíblia diz que o chão tremeu. E eles ficaram cheio do Espírito Santo de Deus. E quando o Paulo e o Silvio estavam ali naquela prisão, aleluia. O que foi que eles foram fazer no momento de dificuldade? Orar e adorar. E Deus enviou o anjo e arrebentou as cadeias ali. A oração, irmão, arrebenta as cadeias do inferno. Reca, ela não achou. As correntes têm que ser quebradas. As almas têm que ser libertas. Através do poder da oração. A oração faz muito efeito. Aleluia. Criante não pode viver sem orar. Aleluia. Santo é o teu nome. Aqui na Bíblia, relata muita história de pessoas que venceram através da oração. Mão Josué orou, o sol parou. Deus entrou ali com a providência, com o sobrenatural que só Ele faz através da oração. Eita, a oração tem poder. Aleluia, Jesus. A oração tem poder, irmãos. Creia na oração. Creia que Deus está convido e inclinado para atender as orações que nós fazemos. Amém? Amém. Amém. Na história da Bíblia aqui, eu nunca vi ninguém vencer sem orar. Aleluia. Criante sem oração, ele não tem vitória. Criante de braço cruzado, o inimigo entra e ele faz o arregaço. Porque o inimigo não brinca de ser satanás, não. Ele não brinca. Ele está ao nosso derrador, rangindo o dente como um leão, querendo tragar. E Paulo sabendo disso, aleluia, que aquele povo sem oração, ele não ia conseguir vencer. Ele não ia conseguir ser obediente. Ele não ia conseguir, aleluia, ser imitador de Cristo. Aleluia. Ele disse orar sem cessar. Ele deu aquelas recomendações para aquele povo. O uísque que Deus falou hoje nesta noite para nós. Aleluia. Aleluia. Ele está difícil, está sofrendo, está chorando. Aleluia. O vento está soprando. Ora. Aleluia. Ora sem cessar, porque Deus vai fazer o mover. Ele vai entrar com internação divina e vai mudar a história. Glória. Aleluia. Santo é o teu nome. Então, o que Deus quer, irmão, é que nós tenhamos a vida de oração. Aleluia. A Bíblia conta a história de uma mulher, da viúva e o juiz Inigo. Ali Jesus estava demonstrando. Persevere em oração. Não desista. Aquela mulher não desistiu. Aleluia. De estar na porta daquele juiz. Todo dia ali para aquele juiz julgar a causa daquela mulher. O que Jesus está ensinando através dessa palavra? Ora, persista, bate que a porta vai abrir. Aleluia. Não desista de orar daquilo que nós queremos. Aleluia. Porque a oração vai nos levar para o céu. Aleluia. A oração não está nos normais mais crente. Aleluia. O crente que não ora, qualquer tempestade que vem, ele cai. Aleluia. A oração vai mais ficar enraizado na rocha, que é Jesus. Aleluia. Por isso que Jesus conseguiu vencer o mundo. Ele conseguiu vencer a morte. Ele conseguiu sofrer a morte de cruz, porque Jesus estava sempre orando. Jesus estava sempre em comunhão com o Pai. Aleluia. Santo é o teu nome. Nós temos que estar sempre em comunhão com o Pai. Aleluia. Aqui na Bíblia, irmã. Aqui na Bíblia tem várias passagens que Jesus manda nós orar. Aleluia. Orar. Orar. Aleluia. Porque o crente, aleluia, que já tem a mente de Cristo, que é imitador de Cristo, que vive a palavra, que obedece ao Evangelho de Cristo, o Evangelho que liberta e que transforma. Aleluia. Ele tem desejo a sede de estar na presença desse Deus. Aleluia. Porque é de dar que vir o nosso socorro, é de dar que vir a nossa força, o nosso refúgio. É de dar que vir a nossa proteção, o nosso amparo. Aleluia. É de Deus. Aleluia. E Deus, Ele não vai trabalhar na nossa vida sem ter oração. Aleluia. Criente de braço cruzado não alcança vitória, não alcança bênção. Tem muito crente que está vendo, aleluia, está na tempestade, está aquele rio polícia, ele fica ali só chorando de braço cruzado. Aleluia. Não arregaça a manga e entra na guerra. Deus nos chamou, foi para guerrear. Para machucar. Nós somos guerreiros, aleluia. E nós temos que estar revestidos nas armaduras de Deus para guerrear contra as potestades, contra o Espírito maligno na região celeste que peleja 24 horas, contra a nossa vida, contra a nossa saúde, contra o casamento, contra os filhos. Aleluia. Santo é o Teu nome. Aleluia. Mas nós vencemos, aleluia, pelo poder da oração. Aleluia. Santo é o Teu nome. Porque a oração, aleluia, o crente que ora agrada ao Senhor. Aleluia. Quando nós colocamos o joelho no chão, aleluia. Nós demonstramos para Deus que nós temos fé. Que nós acredita que Ele tem o poder de fazer sobrenatural na nossa vida. Aleluia. Então é necessário, aleluia, que o crente tenha uma vida de oração. Aleluia. Santo é o Teu nome. Não podemos deixar de orar. Aleluia. Muitos venceram através da oração. Olha o milagre que Deus fez através da oração. Se Josué não tivesse orado, será que o sol tinha parado? Se Ele tivesse ficado de boca fechada, o inimigo que tinha vencido Ele. Ei, ama a Tua boca e ora, clama. Fala para o Senhor o que é que Tu quer, o que é que está acontecendo. O que é que Tu quer que Tu faça na Tua vida. Aleluia. É libertação, é salvação do Teu. Estou te querendo. Aleluia. É livramento. Aleluia. Deus, Ele tem o poder de fazer através da nossa oração, das nossas petições. Aleluia. Santo é o Teu nome. Glória a Deus. Aleluia. O rezequia, ele recebeu ali um decreto do profeta Isaías. Ele estava ali, deitado naquela cama. Aleluia. Enfermo. O profeta Isaías chega lá e diz, arruma a Tua casa, porque essa enfermidade é para a morte. Que foi que Isaías fez, virou para a parede e foi conversar com Deus. Foi conversar com o dono da vida, que tem o poder de multiplicar a vida também. Aleluia. Porque aquele que nele confia, aleluia, que busca ele, ele aumenta o dia de vida. Porque ele é o dono, ele tira, ele dá, ele aumenta, ele faz o que ele quiser, porque ele é Deus. Se Isaías tivesse ficado de boca fechada, aleluia, tivesse aceitado. Não, ele foi ali conversar com Deus. Por quê? Porque ele era o homem, eu pedi, te temi, te, a Deus. Aleluia. E Deus deu a resposta, foi imediato para aquele homem. Aleluia. Tem certas orações, irmão. Tem certa situação que nós precisamos de um socorro ali urgente. Aleluia. Que não dá para esperar. E quando nós abramos a boca, o Senhor envia imediatamente a resposta daquela oração. Porque ele sabe da necessidade. Ele sabe da nossa urgência e emergência. Aleluia. Mas ele quer que nós abramos a boca e falem para ele. Aleluia. Aleluia. O que é que nós precisa. O que é que está nos afligindo. O que é que ele quer que ele faça na nossa vida. Ele faz segundo a sua vontade. Aleluia. Santo é o teu nome. Glória a Deus. E ali quando o rei Ezequias, ali clamou o Senhor e orou. E ali conversou com Deus. Ali fez suas petições. Antes de Isaías sair de dentro do palácio, Deus manda ele voltar. E eu te dou mais 15 anos de vida. O poder da oração, irmão. É o poder da oração. Multiplica até os anos de vida. Aleluia. E também o rei Ezequias era um homem que confiava no Senhor. Aleluia. Através do oração dele, os inimigos estavam acampados. O rei da Síria estava acampado ali. Na realidade, o povo de Israel. Aleluia. Para atacar eles, eram muito numerosos. Se não fosse a ajuda de Deus, eles conseguiam vencer o rei Ezequias. Mas o rei Ezequias fez o quê? Ele clamou ao céu aquele que podia socorro com ele. Ele entregou aquela luta, aquela guerra, aquela batalha na mão de Deus. Aleluia. Ele disse, não espanteis, não vos entristeceis, porque quem guerreia por nós. Aleluia. Para ele está o homem, mas do nosso lado está Deus, que guerreia por nossas guerras. Ele falou para aquele povo que era Deus, que ia guerrear por eles. E Deus ouviu imediatamente a oração daquele homem. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi clamar ao céu com o profeta Isaías. Falar para Deus o que estava acontecendo. Aleluia. E Deus fez o quê? Ele mandou um anjo. Um anjo. Olha só o poder. De um anjo só. Imagina se viesse o exército todo de Deus. Um anjo. A Bíblia diz que ele puxou a espada. E caiu 185 mil inimigos no chão morto. Através da oração. Através da oração. Aleluia. É por isso que nós temos que orar sem cessar. Aleluia. Porque o inimigo, irmão. O inimigo, ele é o tempo todo preparando estratégia. Aleluia. O tempo todo planejando, arquitetando contra a nossa vida. Contra os nossos filhos. Aleluia. Ele não descansa. E nós também não podemos descansar. Nós não podemos parar. Aleluia. Se está lavando a louça, está ali, ó. Conversando com Deus. Está limpando a casa, lavando roupa, andando na rua. Está trabalhando. Onde estiver, nós temos liberdade para falar com o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos que estar em espírito 24 horas. Aleluia. Se Deus estiver em lugar que nós não podemos estar falando, mas nós fiquemos na mente. Porque o Senhor, ele... A única coisa que o inimigo não consegue saber é dos nossos pensamentos. E nós estamos pensando. Mas Deus, ele sabe. Ele sonda o pensamento. E ele sonda o nosso coração. Ele sabe. Aleluia. Quando nós estamos clamando, ele solamente. Porque a palavra do Senhor diz que antes que nós falem, ele já sabe o que é que nós vamos falar. Antes de nós pensar, ele já sabe o que é que nós vamos pensar. Aleluia. Porque ele é onipotente, oniciente, onipresente. Ele está em todo lugar. Aleluia. E sabe de tudo o que nós precisamos. Aleluia. Santo é o teu nome. Mas é necessário que o crente ore sem cessar. É verdade. Ele tem que orar. O crente tem que orar. Nem que ele não queira. Porque se ele não orar, o inimigo faz o arregaço dentro da casa, na família. Aleluia. Santo é o teu nome. Ele joga as setas dele maligno, dá no dele infamado. Ele bota no peito. Aleluia. Ele faz o arregaço na vida do crente que não ora. A macumba pega. Aleluia. Se o crente não estiver na brecha. Aleluia. Como Deus quer. Aleluia. A macumba pega no crente. Quantos crentes não têm macumbado? Eu mesmo já vi uma mulher. É crente. Aleluia. Irmão sana. Não dizem que ela deu. Uma brecha que ela deu. Com o inimigo. Aleluia. Uma obra de bruxaria pegou dela. E ela passou dos 100 contos anos com o sapo dentro da barriga dela. Aleluia. Ela morava no parque da gente. A barriga dela ficou igual uma grávida. E o inimigo botava na cabeça dela que ela era uma criança e a nascer. Quando ela ia lá pra casa e fazia louvor, quando ela falava, empurrava a cabeça e assim pra todo lado fazer a ver. Não foi ninguém que me contou não. Pulando. Por quê? Porque a irmã ela deixou de orar. Ela deixou de vigiar. Aleluia. O inimigo entrou e fez o regaço na vida dela. Aleluia. Santo é o teu nome. Então, amado, nós temos que estar na presença desse Deus. Aleluia. Nós temos que estar buscando esse Deus. Aleluia. Ser grato a esse Deus. Aleluia. Quando nós começamos a orar, nós temos que pedir perdão. Nós temos que agradecer esse Deus por tudo. Como o hino que a irmã Jesus vem cantando aqui. Graças a todos. Nós temos que agradecer por tudo. Agradecer pelas provas, pela morte da cruz, pelo perdão que recebemos. Aleluia. Oração do Cristo tem que ser assim. Aleluia. Oração de gratidão não é só pedir também não. Porque através também de agradecer, Deus também trabalha. Aleluia. Ele também age na nossa gratidão. Aleluia. Santo é o teu nome. Então, amado, nós temos que orar. Aleluia. Nós temos que seguir esse conselho aqui do apóstolo Paulo. É o nome de oração. Aleluia. Ele chegou a exemplo. É por essa causa um impune de joelho. Ele era um homem que vive orando. Ele vinha intercedendo pelas vidas. Aleluia. E era um homem que alcançava a vitória. Um homem que ganhou muitas almas para Jesus. Até para nós ganhar almas para Jesus, nós temos que viver em oração. Porque o inimigo não fica satisfeito com quem faz a obra de Deus. O inimigo não fica satisfeito com quem ganha almas para Jesus, quem ajuda as vidas em oração. Aleluia. Santo é o teu nome. Vem as batalhas. Tudo é para cima de quem está orando, que nem veio para a irmã Jesuleira. Mas a irmã Jesuleira, como é uma mulher de oração, o inimigo não venceu ela. Aleluia. Daniel estava ali também fazendo um propósito com Deus de 21 dias, clamando, orando. E o Senhor mandou um anjo hoje e disse, Daniel, desde o primeiro dia, Deus te ouviu. Era baixo, derrubar. É, irmã, na hora que tu abre a boca, tu mesmo pensa e fala com Deus, Ele já está te vendo. Ele já está te atendendo, te escutando. Aleluia. Aleluia. Mas teve uma batalha no mundo espiritual com o anjo não passar. E é desse jeito, irmã. Mas aí tem que perseverar. Daniel não desistiu. Foi 21 dias ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Deus venceu as barreiras no mundo espiritual. E o anjo desceu. Aleluia. O inimigo não conseguiu impedir daquele homem receber a vitória. Eu quero te dizer nesta noite, hein? Se tu está orando, Renan Shai, o inimigo não vai impedir de tu receber a tua vitória. Aleluia. Porque ele tem o poder de mandar o anjo. Aleluia. E guerrear, teu favor, entrega a tua vitória. Aleluia. Aleluia. Porque Deus é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ele é o General de Guerra. Aleluia. Porque ele tem o exército de anjo dele pra dar ordem ao nosso favor. Aleluia. Assim como Satanás, que imita a Deus. Lá no trono dele, ele fica lá sentado. Só chamando o demônio e dando a ordem. Vai lá, ó, vai lá naquela casa daquela irmã, faz isso. Aí o inimigo chega lá e diz, ah, ele voltou lá onde Satanás e diz, não pude fazer nada. Porque a mulher não para de orar, ele é bíblia. Não pude poder naquela casa ali, não. Não tem como. Aleluia. Tocar naquela família, tocar naquelas vidas ali, não. Ali tem oração, ali tem xixu. Ali tem palavra. Aleluia. Aleluia. E Deus é do mesmo jeito, irmã. É o General de Guerra. O exército que Deus tem a nosso favor, pra aquele que ora, é mais numeroso do que as estrelas do céu, do que a areia do mar, ninguém pode contar. E pra quem esses anjos, não é pra nós. Pro exército de Deus que vive de chueiro no chão, que vive orando. Aleluia. Ele manda a nosso respeito, o anjo que é rir a entregar vitória. Ele mandou pra Daniel e ele manda pra nós. Mas eu vejo o Deus de ontem, de hoje, ele será para sempre. Ele não muda. A humanidade, o mundo pode mudar, mas Deus, ele não muda. E a palavra dele é fiel e verdadeira. É mais refinada do que ouro. Sete vezes. Ele não mente nem ele engana. Quando ele diz assim, eu sou contigo. Quando ele diz assim, onde tu passa, eu passo. Ele passa, porque ele é Deus. E ele não mente. E ele não engana. Aleluia. Se ele prometer o que vai fazer, ele faz, porque ele é Deus. Aleluia. Quando ele decreta o que vai fazer, ele faz e pronto. Aleluia. Santo é o teu nome. Deus é um Deus sábio, inteligente, soberano. Aleluia. Ele manda em tudo e governa tudo. O que é difícil pra esse Deus? O que é impossível pra ele? Nada é impossível pra esse Deus. Irmã, Deus manda te dizer, aleluia. Santo é o teu nome. Que ele vai fazer o impossível na tua vida. Pra ele baixar o terra. Aquilo que tu acha impossível. Aquilo que tem muita gente que olha e diz pra ti. Não, não vai acontecer. Deus não tá me dizendo o que é. Mas ele diz que é o impossível que ele vai fazer. O impossível que só ele vai fazer. Ele só quer que tu creia. E persevera. Continue orando. Continue buscando. Aleluia. Porque ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Ele vai fazer o impossível se tornar possível na tua vida, na tua causa. Viu? Amém. Aleluia, Jesus. Então, irmãos. Olha. Deus livrou Daniel de ser tragado, destruído pelos leões. Por que, irmão? E responde. Poder da oração. A Bíblia diz que Daniel era um homem que orava três vezes no dia. Aleluia. Era um homem de oração, um homem de compromisso. Ele tava ali no meio daquela Babilônia, mas ele não se corrompeu com os maus. Mas permaneceu firmado em crente, no meio daquele povo idótero, no meio daquele povo prostituto, adúltero. Mas ele permaneceu fiel e Deus foi fiel com ele. Aprende uma coisa. Deus é fiel, sim. Mas é quem é fiel com ele. Aleluia. Quer ter resposta de oração? Seja fiel com ele. Seja obediente a palavra dele. Porque Deus lhe chamou, irmão. Não foi para nós fazer mais a nossa vontade, mas não. Nossa vontade não prevalece mais, não. É a dele. Se nós estamos sempre da vontade dele. Se nós estamos amando, perdoando o próximo. Aleluia. Liberando o perdão, pedindo o perdão. Aleluia. Amando o próximo a ti mesmo. Obedecendo os movimentos de Deus. Irmão, pode crer que a nossa oração é ouvida e respondida. Aleluia. Aleluia. Porque Daniel, aleluia, era para ser tragado ali. Mas Deus não deixou. Deus fez aqueles leões ginchuar. Fez ele dormir. Aleluia. E Daniel ficou ali com aquele leão. Aleluia. E os inimigos que tramaram contra Daniel foram jogados lá e foram tragados. É assim que Deus faz. Deus confunde o inimigo. Aleluia. Aleluia. Deus neutraliza a força do inimigo. O poder dele contra a nossa vida através da oração. E, irmão, não tem como. Os poder das trevas ser neutralizados e perder as forças na nossa vida sem oração. É a oração que neutraliza todo o poder das trevas. É a oração que neutraliza as forças do inimigo. Aleluia. Que faz o patente retirada. É a oração. A oração da autoridade. Ninguém tem autoridade sem orar. A unção que deu terra. Ela tem que orar. Tem que descer. Ele quer unção. Quer autoridade. Quer expulsar demônio. Quer botar a mão no sefero e ser curado. Ora. Aleluia. É a da verdade da oração. Aleluia. Porque, aleluia, que aqueles dois homens ali chegaram naquela porta da porta formosa e só deram uma palavra profética. Levanta e anda. Eu não tenho ouro, eu não tenho prado. Sabe por quê? Porque era um homem de oração. Que esse é o instrumento de Deus da terra. Ora. Quer ver Deus fazer milagre através da tua vida. Ora. Aleluia. Sabeu teu nome. Aqueles homens chegaram ali e oraram. Era três horas da tarde. Imagina o sol. Eles iam orar. Aleluia. E ali Deus usou aqueles homens para fazer o milagre. Aleluia. Aquele homem era aleijado de nascença. Todo atrofiado. Não tinha mais jeito. Não tinha mais cura. Mas através daquelas vidas que orava. Que tinha compromisso com o Evangelho. Aleluia. Deus fez a obra. Usaram eles como um canal de bênção. Aleluia. Por quê? Porque eles oravam. Três horas da tarde ia pro templo orar. Aleluia. Aleluia. Porque é alegria, irmão. Aleluia. Eu sei que a nossa alegria maior é nosso nome. Está escrito no livro da vida. Mas é bom você ser um canal de bênção na terra. Ser usado por Deus. Você botar ali na mão uma pessoa que está ali despachada do médico com câncer. E através de você, Deus lhe usar para aquela vida ser curada. A pessoa sente uma alegria de poder ser usado por Deus. Para trazer fé, esperança para as vidas. Aleluia. Santo é o teu nome. Mas tem que orar sem cessar. Se orar são, aleluia. Deus não derrama o são. Deus não usa. Aleluia. Tem que descer na presença de Deus. Aleluia. Para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem que descer na presença de Deus. Aleluia. Tem que orar. Tem que jejuar. Aleluia. Comer a palavra. Aleluia. Santo é o teu nome. E Deus, ele vai dar vitória. Aleluia. Ora, irmão. Ora sem cessar. Aleluia. Santo é o teu nome. Obedeça o que a palavra está dizendo. Porque aqui, aleluia, a Bíblia todinha está falando de oração. Aleluia. Para orar. Orar. Jesus ensinou os apóstolos a orar. Pai nosso que está no céu. Eles pediram. Jesus nos ensina a orar. E Jesus orou ali com eles. Pai nosso. O próprio Jesus, enquanto ele estava aqui na terra. Aleluia. Ele estava sempre dando exemplo de oração. Aleluia. Para os apóstolos. Aleluia. E os apóstolos aprenderam. Porque aqui, ó. Paulo aprendeu a orar com quem? Com quem foi que ele aprendeu? Jesus. Aleluia. E ele passou para frente. Ele continuou a missão que Jesus estava aqui na terra. Ele continuou. E nós temos que continuar essa missão. Aleluia. Que Jesus deixou também para nós. Aleluia. Porque nós não vamos conseguir enganá-lo por reino de Deus. Nós não vamos conseguir evangelizar sem ter uma vida de oração. Aleluia. Porque o crente que ora, quando ele fala de Jesus com uma pessoa que está escravizada. Aleluia. Aquela palavra penetra ali naquele coração. Aleluia. Aquela vida liberta. Aquela vida transformada. Aleluia. Santo é o teu nome. E quando a pessoa faz a obra de Deus, se ele não tiver oração, o inimigo vem. Vem com toda a fúria. Porque ele não quer ver a vida liberta. Ele não quer que as vidas escutam a palavra de Deus. Então, amado, nós temos que orar sem cessar. A igreja tem que estar em oração. Aleluia. Santo é o teu nome. Porque quando a igreja está em oração, acontece igual aconteceu como o Paulo ensina naquela prisão. A cadeia do inferno estremece. As correntes do inferno ficam quebradas, escadeadas, tudo. Através do poder da oração. Aleluia. Santo é o teu nome. Então, irmão, eu agradeço a oportunidade. E até aqui falou o Senhor. E eu creio que aqui só tem gente de oração. Aleluia. Se não tiver, a partir de hoje vai orar. Amém? Eu agradeço. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL